Olha, e neste momento a Orquestra Sinfônica de Sergipe realiza concerto na Catedral de Aracaju. É o projeto Sons da Catedral. E ao vivo, o repórter Vinícius Messenas vai trazer agora os detalhes pra você. Boa noite, Vinícius! Oi, Ivan, muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaya. Exatamente a apresentação essa que começou há poucos instantes, né? A gente tá falando aqui diretamente da Igreja Jesus Ressuscitado, onde acontece mais uma edição desse projeto, né? Que é o Sons da Catedral, que vai visitar alguns tempos aqui da região metropolitana pra, claro, tá trazendo várias apresentações e peças da Orquestra Sinfônica aqui de Sergipe. A gente tá mais sobre esse assunto que eu converso agora com o Leonardo de Rezende, que é regente do coro e também pianista da Orsi. Pra primeiro, né, falarmos desse momento importante, desse projeto, que visita esses tempos e distribui cultura, né? Boa noite pra você. Boa noite, tudo bem, Vinícius? Esse projeto é um trabalho que a orquestra vem fazendo há bastante tempo. É o Série Sons na Catedral. É uma série de concertos onde a orquestra vai nas catedrais da cidade de Aracaju e apresenta, né, duas partes de concertos, né, peças sinfônicas, peças populares. Nas catedrais, inclusive, são peças sinfônicas, peças grandes, né, e são peças, assim, que são muito belas, nobres, né, com muita sonoridade. E aproveitamos, né, da grande catedral, né, das grandes igrejas, né, pra explorar essa sonoridade. Hoje mesmo, esse concerto, teremos duas partes. A primeira parte é a sinfonia em si bemol de Beethoven. E a segunda parte é o Glória de John Hutter. Quer falar que vocês perpassam pelos tempos clássicos, mas também contemporâneos. Sim, sim, exatamente. Esse concerto, inclusive, é um concerto do período clássico. E a segunda parte, que é o Glória de John Hutter, é o concerto, é uma peça do período contemporâneo. E a gente segue daqui, Givan, percebendo que há poucos instantes o maestro já começou, portanto, as suas apresentações. Toda a equipe da orquestra sinfônica se faz presente, mas também o próprio coro. E é uma dupla que acaba casando, né, tanto em relação à orquestra, mas também do coro de vocês. Sim, exatamente. O coro é composto por vozes entre 50 a 60 integrantes. Nós temos aqui um coro grande, né, um coro sinfônico. Tem eu como regente do coro e Verônica Santos como preparadora do coro sinfônico. E, ó, já tem agenda na próxima edição, que vai acontecer dia 9 de novembro, na Catedral Metropolitana de Aracaju. Eu me despeço de vocês, Givan, com a apresentação aqui na Igreja Jesus Ressuscitado. Eu volto com você. Tá bem, Vinícius. Muito obrigado, viu? Bem, Vinícius. Muito obrigado. Então, vamos lá.